Eu ainda não venci O poder ainda não foi Eu invoco Dragão branco de olhos azuis É uma voce Que nenhum monstro possui Pra me parar não tem nada Certo ou caiba Finaliza Até o final da jogar Até que mentiu que bozinha você acha mesmo que pode me vencer Veja as altas só podem ter Toda sua frente vai fazer o que? Dragão invocar Olhos azuis e claros No final do duel Seu HP zerar